Legenda automática no InShot. Você já conhecia a legenda automática no CapCut e agora o InShot trouxe essa ferramenta para o aplicativo e esse daqui é um tutorial completo ensinando a usar ela. Por mais que seja uma ferramenta simples de usar, eu tenho certeza que muita gente não sabe usar ou nem sequer sabia que chegou essa novidade. Então, esse vídeo vai te ajudar nessa questão. Essa legenda que você está vendo aqui no vídeo foi feita totalmente com o aplicativo InShot e agora a gente vai para a prática, tá bom? Vamos para a tela do celular, ver como que a gente coloca essa legenda automática aí no aplicativo InShot que você tanto gosta. Lembrando, se você é novo ou novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e na descrição do vídeo tem mais dicas e sugestões de vídeos que vão te ajudar bastante na criação do seu conteúdo. Vamos direto para a tela do celular agora. Coloque o vídeo aqui no InShot, aí você vai clicar em texto, tem aqui agora um novo botãozinho que é o legendas, você vai fazer o quê? selecionar qual é o idioma. Temos três idiomas aqui, português, inglês e espanhol. Deixa aqui, no caso, se essa legenda for para a questão do vídeo como um todo, o áudio do vídeo você deixa aqui em vídeo. Se for uma narração que você fez, aí você opta por esse botãozinho aqui. Pois bem, deixo aqui em vídeo porque eu quero que legende o áudio do vídeo. Clico aqui em começar, você aguarda o processamento, em alguns casos pode demorar um pouquinho, mas você aguarda, e aí a legenda vai aparecer na sua tela. Tem essa parte, ó. Como que eu faço para ajustar agora? Eu posso ajustar aqui o tamanho, quando eu ajusto o tamanho de um, de uma legenda, eu mexo no tamanho de todas. Porém, quando eu estou aqui, nessa parte, aqui, por exemplo, e eu quero jogar para baixo o texto, eu estou mexendo nessa posição do texto aqui, de jogar para a linha de baixo somente nesse aqui. Ó, os demais continuam da mesma forma, né? Ó, vou mexer nesse texto aqui. Clico, vou em editar, eu dou dois cliques, né? E jogo aqui, né, ó, uma ferramenta simples de usar na linha de baixo, né? Esse aqui continua sozinho, tá bom? Então, pois bem, feito isso, eu consigo, quando eu mudo aqui as propriedades do texto, né, como, por exemplo, o rótulo, né, coloco aqui, né, ajusto o rótulo, mexo aqui na sombra, na borda, na cor do texto, muda para todo mundo. Só quando eu coloco o texto para a linha de baixo, é só naquele texto específico, tá? Só naquele, naquela legenda. E se eu jogar a legenda para qualquer parte, todas vão para o mesmo canto, tá bom? Então, esse é o ponto importante que você tem que prestar atenção aqui. Então, vale sim, quando tá assim, ó, tá vendo que só aqui, ó, usar ela está na parte de baixo, eu posso simplesmente ajustar aqui certinho essa parte, né, e ajusto para ficar bacana, sabe, ficar legal, tá? Então, creio que vai ajudar bastante você que já gosta do InShot a usar ele, né, de uma forma mais completa para colocar a legenda diretamente já nesse aplicativo. Esse teste eu fiz aqui no InShot para o iPhone, vou testar também no InShot para o Android, mas você que tem Android, testa aí, atualiza o aplicativo, vê se já chegou essa atualização e conta aqui para mim se você conseguiu usar essa nova ferramenta. Tenho certeza que vai te ajudar bastante na criação dos vídeos. E aqui na descrição do vídeo também tem outras sugestões de vídeos sobre InShot, treinamentos que vão te ajudar bastante e também presentinhos para você. A gente se vê no próximo vídeo e eu falo aqui sobre dicas de aplicativo, produtividade e também estratégias de redes sociais e marketing digital. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, fica com Deus, Jesus te ama.